Fala pessoal, tudo bem? Você está precisando de adquirir e comprar um reprodutor da raça Dorp? A hora é agora! É aqui no nosso canal e na propriedade Fazenda Água Fria, ouvindo os canaãs. A propriedade pessoal, fica de próximo em Bar do Choça Bahia. Para você adquirir pessoal, vou estar deixando o telefone para contato aqui na tela do vídeo. Não perca tempo, já liga logo o proprietário e já garante o seu lote. Eu tenho certeza e garanto para você que o proprietário vai fazer um preço ótimo para você garantir o seu, tá bom? Pode dividir para você até 10 vezes no cartão. Olha que maravilha! Já tira o seu cartão e já adquire a sua compra, tá bom? Já deixa esse like aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Compartilha aí para aqueles pessoal que está precisando de adquirir um reprodutor da raça Dorp. A hora é agora! Observa só todo o escoro para você garantir já a sua compra. Observe só a linha de doce lombo desses burregos da raça Dorp, né? Observa de pernil, a garupa, né? O tertículo. O tertículo não passa dos arretes. A paleta, né? A maçã de peito, cabeça, orelha. É tudo o que o Dorp requer esse escoro, pessoal. Para botar no filho dele, né? Olha que maravilha! Todo mundo disponível para venda. E lembrando, pessoal, aí no nosso canal tem disponível para venda. Reprodutor da raça santinês. Para você estar aprendendo toda a genética da raça. E estar fazendo toda a estação de monta no seu rebanho, beleza? É nós, estamos juntos. Até o próximo vídeo.